Senhor Presidente, todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, hoje, Senhor Presidente, a nossa vinda aqui é para defender as indicações que fizemos. Fizemos, Senhor Presidente, a indicação para o município de Itaipava do Grajaú, município esse que fica a 100 quilômetros da cidade de Grajaú, Senhor Presidente, e lá nós temos a necessidade de termos uma ambulância naquele município, aquele município que é um município pequeno, mas que está com a carência de uma ambulância lá no município de Itaipava do Grajaú, Senhor Presidente. Então pedimos a sensibilidade do nosso governador, sensibilidade do nosso secretário de Saúde, Carlos Lula, que possa encaminhar uma ambulância na maior brevidade possível para o prefeito João Zindo de Maisão para atender todo o município de Itaipava do Grajaú. Também ao município de Itaipava do Grajaú, estivemos lá na nossa campanha, na campanha de 2018, estivemos com o vereador Biolo, da cidade de Itaipava, onde vários desportistas daquele município nos pediu que, quando estivéssemos aqui na Assembleia, tentássemos conseguir para o município de Itaipava do Grajaú a iluminação do campo, do campo lá do município de Itaipava do Grajaú, que é onde as pessoas de Itaipava podem brincar, onde as pessoas de Itaipava podem se confraternizar. Então, senhor presidente, esses dois pedidos estamos fazendo para a cidade de Itaipava do Grajaú. Senhor presidente, também estamos aqui para falar do município de Grajaú, município esse, senhor presidente, que estivemos juntos na campanha de 2018, estivemos apoiados pelo mesmo grupo político, grupo de oposição, e aqui, senhor presidente, estamos aqui para reforçar o nosso compromisso, o nosso compromisso com a cidade de Grajaú e o pedido que temos para o hospital regional de Grajaú. O hospital regional de Grajaú, que é um hospital que atende toda aquela região, atende os municípios de Formosa, atende os municípios de Itaipava, atende o próprio município de Grajaú, é um hospital muito grande, mas lá se tem a necessidade de alguns leitos de UTI. Inclusive, no dia que o governador Flávio Dini esteve na cidade de Grajaú, lá faleceu um rapaz, um rapaz que trabalhava em uma churrascaria, por falta de um leito de UTI. Então, aqui nós estamos aqui também pedindo que o governador Flávio Dini possa, junto com o secretário Carlos Lula, implantar alguns leitos de UTI ali naquele hospital de Grajaú para atender toda aquela região. E aqui, seu presidente, também passamos para parabenizar, parabenizar todas as damas ontem que se apossaram, parabenizar a nossa primeira dama, Ana Paula, por mais uma vez presidir o Gedema, queria parabenizar em nome da nossa presidente Ana Paula, parabenizar todas as esposas de todos os deputados dessa casa, e não tenho dúvidas que a doutora Ana Paula irá continuar fazendo um belo trabalho à frente da Gedema, porque ela tem competência e já mostrou que sabe fazer, mostrou que sabe trabalhar à frente da Gedema. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar aqui a todas as mulheres dos deputados que ontem tomaram posse. No mais, seu presidente, falar sobre a nossa viagem à Brasília, tivemos a Brasília, estivemos como ministro da Saúde, junto com a nossa presidente estadual dos agentes comunitários de saúde, que também nos honra por ser tuntuense, dona Marleide, que também foi candidata a deputada estadual na última eleição. Então, lá estivemos eu, deputado Rildo Amaral, deputada Helena Dualib, tivemos uma boa conversa, um bom diálogo, e eu não tenho dúvida que dias melhores também estão por vir para os ACS aqui do Maranhão. No mais, seu presidente, satisfeito.